É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Dona Maria não fica nervosa, sua filha é especialista Dá sentada, dá sentada, braba Por cima da pica Dá sentada, braba Por cima da pica Dá sentada, braba Por cima, por cima da pica A mãe dela tá bolada Que louca é essa menina Senta de noite Tafadinha a sua filha Tafadinha a sua filha Senta de noite Senta de noite Senta de noite Tafadinha a sua filha Tafadinha a sua filha Tafadinha a sua filha Tafadinha a sua filha Por cima da pica Por cima da pica Por cima da pica A mãe dela tá bolada Que louca essa menina A mãe dela dá bolada, que louca essa menina Senta de noite Senta de noite Senta de noite Senta de noite Tá fadinha a sua filha Senta de noite Senta de noite Tá fadinha a sua filha Tá fadinha a sua filha Tá fadinha a sua filha